Data Storytelling, ou a habilidade de contar história com dados, é algo que todo profissional que se preze precisa desenvolver. E a boa notícia é que o Power BI está repleto de recursos que contribuem diretamente para isso. E os títulos dinâmicos é um deles. Se você ainda não usa isso nos seus relatórios, fica até o final desse vídeo, porque você está prestes a descobrir um mundo de possibilidades. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Letícia Esmirelli e bora logo aqui para a minha tela para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu peguei aqui de exemplo um dashboard de RH, de People Analytics, e a gente vai trabalhar só com este gráfico aqui, que é uma contagem de colaborador por departamento e nível. Eu trouxe o gráfico para cá e o título do próprio Power BI como padrão, o título que ele traz para a gente, é uma combinação fixa ali do nome dos campos que você usou para compor aquele relatório. E caso você tenha feito alguma medida, nesse caso aqui tem uma medida implícita de contagem, feita aqui em um dos eixos, ele também traz isso para o título. E se a gente fizer um filtro, então vamos imaginar que tem colaboradores de várias unidades, é uma empresa aqui que tem unidade em BH, no Rio e em São Paulo. Quando a gente filtra aqui na segmentação de dados, o conteúdo do gráfico, ele é filtrado, então veja que as barras ali, elas estão tendo alterações, porém o título, ele fica estático. E quando a gente fala de contar história com dados, os títulos têm um papel fundamental, porque eles vão auxiliar a interpretação daquele conteúdo pelo usuário final. Então, quanto mais intencional você for no título dos gráficos, mais você não abre margens para interpretações erradas, e você consegue também trazer mais contexto para aquela visualização de dados. Olha só agora a diferença de quando a gente usa um título dinâmico, olha só, conforme eu estou filtrando aqui o nome da unidade, independente de onde esse filtro estiver, e mesmo se eu estiver sem nenhum filtro, a gente traz aqui para o título uma informação dinâmica, uma informação que varia de acordo com o filtro, com a segmentação de dados que está aplicada naquela página. Quando não tem nenhum filtro selecionado, fica aqui unidade todas, e quando a gente tem algum filtro, ele fica dinâmico. Vou voltar aqui para esse que está como padrão, para a gente desenvolver juntos, e você vai ver como é fácil. O primeiro passo é a gente vir aqui e adicionar uma nova medida, vou clicar aqui em cima, Power BI abriu a barra de fórmulas, e eu vou renomear essa medida para título dinâmico. Depois do sinal de igual, vou apertar Shift Enter, só para ir para a próxima linha, e agora o que a gente vai fazer é abrir aspas, e colocar aqui qual é a parte do texto que não vai mudar, porque parte dele vai ficar sempre fixo, não são 100% das informações que vão ter variação. Então, eu vou chamar de quantidade de colaboradores por departamento e nível, vou colocar um tracinho, unidade, dois pontos, espaço e aspas. Vou deixar esse C dos colaboradores em maiúsculo também. Agora, a gente vai usar aqui o E comercial, que é para a gente concatenar. Então, a gente vai conseguir juntar essa cadeia de texto com aquela informação variável. Vou apertar Shift Enter, e a função DAX que permite com que a gente faça isso, que basicamente o que ela vai fazer é capturar qual é o filtro, qual é a informação que está selecionada na tela naquele momento, é uma função que se chama Selected Value. Vou tirar um pouquinho de zoom aqui para vocês conseguirem ler. E essa função aqui pede dois argumentos. Um deles é obrigatório, que é o nome de uma coluna, e o outro é um resultado alternativo, que é algo opcional que você pode colocar. Aqui, como nome da coluna, você vai colocar o que está na sua segmentação de dados. Então, no nosso caso, é a coluna Unidade. Dentro da minha tabela, chamada RH, eu tenho uma coluna, um campo ali, chamado Unidade, que tem o nome das cidades. Então, eu vou selecionar ele aqui. É exatamente o mesmo campo que eu usei no filtro. E eu vou fechar parênteses e apertar o Enter. Depois, a gente coloca o argumento opcional para vocês verem. Quando a gente cria uma medida, não acontece nada. Então, nada aconteceu. E para testar ela, você pode vir aqui e adicionar um cartão normal. Vira em Campos. E vou adicionar a medida criada. Título dinâmico. Vou clicar nela aqui. Se a gente expandir esse cartão, deixa eu vir aqui no pincel, valor do balão, colocar tamanho 20, para ele ficar menor. Veja que a gente já tem aqui o título. Vou tirar o rótulo da categoria. E veja aqui que ele já está puxando o termo São Paulo aqui na Unidade. Eu vou abrir a barra de fórmulas e ele ao mesmo tempo, para vocês verem. Olha só. Este cartão é o resultado dessa medida aqui. Então, isso aqui ficou fixo, incluindo um espacinho aqui depois dos dois pontos. E ele já conseguiu pegar o valor selecionado ali. Nesse caso, está selecionado São Paulo. Mas se eu clicar em Rio de Janeiro, ele está já alterando e já está ficando dinâmico. Então, saiba que dá para você usar esse resultado também como um cartão, com uma caixa de texto. Mas eu vou deletar para a gente aplicar aqui dentro do próprio gráfico. Como faz isso? Seleciona o visual, vem no pincel de formatação. Logo em seguida, clica aqui em título. E veja que aqui a gente tem o FX. A gente vai clicar em cima dele. Manter aqui o estilo do formato, o valor do campo. E o campo que a gente vai se basear é exatamente a medida que a gente acabou de criar, chamada título dinâmico. Usando a função Selected Value. Vou apertar o OK. E olha só, eu não estou com nenhuma unidade selecionada. Não está aparecendo nada aqui do lado. Só está aparecendo o valor fixo. Agora, se a gente selecionar São Paulo, Rio de Janeiro ou BH, veja que ele já está dinâmico. E é por isso que existe o valor alternativo. Então, a gente vai voltar aqui em dados. Vou selecionar aqui o título dinâmico. Abrir aqui dentro do parênteses, colocar uma vírgula. E aqui a gente pode colocar qual é a informação que a gente quer que apareça, caso não tenha nenhuma unidade selecionada. Nesse caso aqui, eu vou abrir aspas, porque é um campo de texto. E eu quero que esteja escrito todas. Porque se não estou com nenhuma selecionada, ele está mostrando sem filtro nenhum, sem nenhuma segmentação. Então, precisa colocar entre aspas, tá? Toda vez que você vai colocar um texto, precisa também fechar parênteses. Vou apertar o Enter. E olha só, agora ele já está aparecendo todas. E conforme a gente seleciona, a gente consegue ter a visão ali com muito mais contexto e não abrindo margem nenhuma para uma interpretação correta do que está sendo exibido naquele visual do Power BI. Nesse exemplo, eu fiz para um campo categórico, mas você poderia fazer para um campo de ano, uma informação de data, para um campo numérico, para absolutamente qualquer coisa. Então, basicamente, você vai criar uma medida, colocar o texto que vai ficar estático entre aspas, concatenar usando o e-comercial, chamar a função selected value e colocar aqui dentro qual é a informação que você quer que fique dinâmica e um texto alternativo quando ela não estiver selecionada. E agora que você já aprendeu a utilizar título dinâmico nos seus gráficos, me conta aqui nos comentários se você vai aplicar aí nos seus relatórios. Isso aqui, gente, pode parecer um detalhe, mas importa e facilita a sua narrativa até para quando você estiver fazendo uma apresentação. Sempre tenha muito cuidado e atenção nos títulos dos seus gráficos. Não deixa eles para lá, porque eles importam e muito. Eu vou deixar uma base de dados simplificada desse relatório aqui de RH para você poder praticar. Dá uma olhadinha na descrição. E vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para você ter mais dicas e truques de Power BI, porque eu já estou em mente com vários outros recursos para a gente criar uma série aqui de Data Storytelling. Um grande abraço e até a próxima!